Sejam bem-vindos na década de TV, eu sou a Carol, sejam bem-vindos a mais uma edição do Entre Elas e nessa semana especial que nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, estamos fazendo programas voltados especialmente para nós, mulheres, e uma série especial sobre algumas das mulheres da Bíblia. E hoje estou com uma convidada aqui, uma jovem linda que mora no meu coração, Amandinha, seja bem-vinda. Uma mulher, alta mulher, mas há pouco tempo mulher. Sempre mulher, né? Sempre mulher. Uma jovem mulher, linda, responsável, estudiosa. E hoje nós vamos falar de duas mulheres que estão lá no Novo Testamento. Uma foi mãe de um grande profeta, né? O último grande profeta que teve, né? Da voz que clama no deserto, Isabel. E outra que era gentil, né? Ela não era judia, mas tinha um coração devoto a Deus. Uma mulher de posses, uma comerciante. Lídia, que aparece lá em atos. Nós vamos começar por qual? Amanda. Isabel. Vamos começar por Isabel, né? Minha favorita. Sua favorita? Amanda. É um bate-papo, né? Amanda não é uma entrevista. Vamos conversar. Vamos lá. Vamos contar com o pessoal, dar um breve resumo. Quem era Isabel? Quem foi Isabel? Então, Isabel era casada com Zacarias. Ela também era da família, da tribo ali, descendente de Arão. Tanto quanto Zacarias, porque ele era um sacerdote. Então, da tribo de Levi. Isso. E aí eles, enfim, a Bíblia já mostra eles já idosos, né? Então, eles já estavam na terceira idade. E aí a Bíblia começa a contar que ela era estéreo, mas que ela sempre... Ela queria um filho, mas ela é estéreo e não se tornou uma mulher amarga, né? Acho que isso era... Eu achei isso lindo. Ela não era amarga, não ficou assim desesperada. Ela vivia temendo a Deus. Ela era reta diante de Deus. E aí um dia o Zacarias foi chamado, né? Na responsabilidade dele de cuidar do tempo. E aí, num certo momento, um anjo visita e fala pra ele, ó, seu filho tá vindo. E aí é aquele momento lindo que a gente vê. E poucos meses depois, né? Uns nove meses depois, ele... João Batista, o grande profeta do Novo Testamento, ele chega. E aí, né? A gente vai ver... A gente começa a ver mais sobre João do que sobre Isabel, mas ela tem um papel fundamental ali. Sendo parente até de Maria, parente de Jesus. Parente de Jesus. A história de Isabel tá lá em Lucas, só retratada no Evangelho, escrito pelo doutor Lucas, no capítulo primeiro, né? E quando fala lá no versículo 6, fala assim... Começa lá, vou ler os 5 e os 6. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, Isabel. Sua mulher também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí vem, mas não tinham filhos. Ah, Amanda, e sabe o que eu vejo interessante na história de Isabel, quando você diz que ela era estéreo? Deus usou Isabel, né? Em idade avançada, estéreo, pra trazer o profeta que iria anunciar a vinda do Messias, que antecede Jesus com as virtudes de Elis, né? João Batista viria com virtudes de Elis. Sim. E Deus usou uma virgem. Maria deve ter engravidado mais ou menos... aos 16 anos. É, novinha. Uma virgem novinha pra trazer o Messias, né? São dois... Extremos. Extremos, e como que, né? Você vê que realmente é tudo a mão do Senhor, né? Então, aqui fala que eles, né? Tanto Isabel quanto Zacarias, eram justos... Justos. Aos olhos de Deus. Isso é muita coisa, ser justos aos olhos de Deus. Além deles, eles eram importantes, né? Na sociedade deles, são sacerdotes, então são pessoas que eram de uma classe, né? Maiorzinha, mais elevada. E a gente vê que não existia um poder, não existia, assim, uma autoridade que corrompeu o caráter deles. Eles continuaram sendo servos e fiéis a Deus, e fiéis ao que o Senhor entregava ou deixava de entregar, né? E aí a gente pode, talvez, imaginar que a Isabel viu a prima mais novinha chegar e tá ali, e a Bíblia vai mostrar que ela entende que Maria estava carregando o Messias, e aí ela fala, ah, mas eu tô aqui, né? Eu sou elevada, eu tenho uma classe alta, por que não eu? E não, ela, glória a Deus, e ela fala aquelas palavras lindas sobre Maria, Bendita és tu entre as mulheres. É linda essa passagem. A gente vê que ela criou o João Batista pra ser herança do Senhor e pra ele cumprir aquilo que o Senhor tinha. E é linda a forma como o casamento deles funcionava, a gente vai ver, eu estudando, eu me lembrei disso, que uma mulher estéreo, ela sofria muito, não só porque ela era mãe, mas sofria pela sociedade, porque a sociedade, a comunidade, ia olhar pra ela e ia falar, ou ela tá em pecado, e ela é estéreo, por causa disso, como um castigo, ou o marido, ela tá condenada a ser uma viúva pobre, porque o marido pode se divorciar dela, já que ela não tem filho. E a gente vai ver que não, que Zacarias amava, Zacarias estava com Isabel até o fim. E assim, é uma família linda, uma família com propósito, e é uma mulher, assim, exemplar. Ela, né, quando você fala estéreo, ser estéreo naquela época, a gente até falou aqui, quando eu gravei com a irmã Magda, era uma vergonha cultural. Era uma vergonha, porque a mulher tinha, porque através do filho que se dava, continuava a descendência da família. Então, né, enfrentar isso naquela época, sem guardar nenhuma amargura, não, tinha que ser muito fiel mesmo, e muito obediente ao Senhor. E quando o anjo apareceu a Zacarias, Zacarias meio que não acreditou, né? Te tobiou. Ele foi um pouquinho debochado, assim. Tanto é que ele ficou mudo. Isso. Até o menino nascer, né? Quando o menino nasce, ele responde que o nome do filho dele vai ser isso. Ia ser João, porque o anjo já tinha avisado que ele ia ser João, e que ele teria que viver, eles teriam que criar ele, tipo um nazireu. Com costumes parecidos com os nazireus, né? Nazireus. E eu penso que se talvez o anjo tivesse sido direto e falado com Isabel, eu penso que ela teria recebido de uma forma muito melhor do que Zacarias. E eu penso que foi importante que ele falasse com Zacarias primeiro, porque ele é o pai de família, né? Então ele estava responsável ali pelo clã deles, pela família deles. E segundo, porque foi um ensinamento tanto pra ele, uma grande lição pra ele, quanto pra Isabel. Olha, eu falo o que eu quiser, a hora que eu quiser, né? Deus falando, olha, eu vou fazer do jeito que eu quiser, na idade que eu quiser, vocês vão aceitar, porque vocês são meus servos. E a gente acha que isso é um peso e não, isso é lindo. É lindo. Mas eu acho também, foi porque Deus, antes de João Batista, antes dele falar ali com Zacarias, Deus permaneceu um tempo em silêncio. Em silêncio. Foi mais ou menos 400 anos, Deus estava em silêncio, não tinha mais profetas, não tinha nada. Aí de repente, acontece com Zacarias. É isso. Então, aquilo, né, imagina naquela, o que que era, quase 400 anos de silêncio do Senhor, pra aquele povo. E ele fala, mas por que eu, né? Eu imagino apareceu, mas será que é mesmo? Será que é mesmo? Comigo? Aí eu fico pensando, será que a gente também não titubearia? Certamente. Com a idade avançada ainda? Certamente. Certamente, porque agora, né, Senhor? Mas o anjo ainda disse assim, né, que ele, que o filho seria repleto do Espírito Santo, já no ventre, e que ele seria grande aos olhos do Senhor. E talvez Zacarias nem tenha entendido isso direito, né? Não tem entendido. Certo? Provavelmente, assim, eu digo com certeza, ele não entendeu o que que é ter um filho repleto do Espírito Santo. Repleto do Espírito Santo. Porque ele, como sacerdote, ele conseguia presenciar o Espírito Santo, né? A presença do Senhor em conta gotas, literalmente. Porque ele ia lá, tinha o sacrifício, né? Ele fazia aquilo ali e voltava pra casa. Não tinha mais. Eles nem tinham, assim, acho que a revelação total do que era aquilo, né? Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Exatamente. Então, pra vir um anjo falar, ele certamente falou, não, foi alguém que tá aparecendo aí, tá falando isso aí pra mim. É, isso tá meio assim, né? Isso tá estranho. Ele, e realmente, né? Isabel ficou grávida e aquele menino já era dedicado ao Senhor, né? E quando, aquela passagem linda, né? Quando ela, Maria visita Isabel, ela foi lá e a hora que ela entrou na casa, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres e bendita é o Filho que você dará à luz. As mesmas palavras usadas pelo anjo quando ele falou com Maria. Isabel não viu. Olha que lindo, né? A gente, é uma coisa que eu sempre me pego vendo, é que o Espírito Santo, nessa parte ainda, que ele ainda não tinha sido entregue à Terra, né? E a nós, o Espírito Santo, ele vem e a pessoa tem, ela vai estar sempre relacionada à oralidade. Então, todos os personagens que recebem o Espírito Santo, ou eles profetizam, ou eles falam, enfim. E é lindo que ela recebeu e ela entendeu, eu entendo que o Espírito Santo enchendo ela, ela teve a revelação de quem Maria era e de quem Jesus seria e estaria. Quem ela estava carregando ali. Exatamente. O que que ia acontecer, né? Existia um Deus ali sendo formado, entre aspas, né? O corpo de Cristo sendo formado. Então, eu penso que grande êxtase ela teve. Falar... Imagina, o Espírito Santo amou ela. O meu Senhor está sendo formado e está dentro da minha casa. Que lindo, que lindo, né? E o meu fim ainda vai anunciar, vai perceber ele. É dele, é. Não é uma pessoa longe, né? Não, é aqui. É aqui, está aqui. Tem também uma... Quando, né, Zacarias termina o serviço, volta para casa e avisa ela, né? Que aconteceu... Ele não fala, né, que aconteceu isso. Mas ele estava mudo. É, mas aqui a Bíblia nos diz... Ela faz uma declaração maravilhosa em Lucas, capítulo 1, no versículo 25. Ela dizia, isto é obra... Quando ela ficou grávida, né? Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Essa declaração também é maravilhosa, né? A gente fica sem palavras para falar sobre essa declaração que ela faz. Ela não tentou... Ela não se impôs, ela não precisou se empoderar, vou usar essa palavra, para quebrar a humilhação que ela tinha. Ela deixou na mão do Senhor. E o Senhor... Quando ela viu o que o Senhor fez e o que o Senhor faria, ela entregou e falou, glória a Deus. Isto é obra do Senhor. Ela sabia que era obra dele quando ela engravidou, né? Ela sabia que aquilo era do Senhor. Eu estou em paz. O que tinha... O fardo que estavam jogando sobre mim, acabou. Acabou. Está no Senhor. Isso é excepcional. Amanda, e quais as lições nós aprendemos com a Isabel? Ai... Temer a Deus? Certamente. Eu falei que ela é uma das minhas favoritas, porque é lindo para mim ver a forma como ela não se amargurou, ela não se deixou levar por aquilo que ela sabia que as pessoas... Não era nem o que ela imaginava, era o que ela sabia que ela carregava sendo estéreo, sendo uma mulher velha, sem nenhum descendente. Às vezes, talvez, sendo mulher de um sacerdote, né? Ele era a estrela da família, né? E eu acho linda a forma como ela se impôs como uma mulher que não precisava de ninguém da sociedade para dizer o que ela era, o que ela deixava de ser. Ela sabia quem ela era, ela sabia o Deus que ela servia, e ela não reteve o Espírito Santo. Em momento nenhum ela fala, não, eu não quero isso para mim, não, eu estou bem, já estou velha, já estou cansada. De forma nenhuma. Ela recebe o Espírito Santo, ela recebe esse novo propósito de criar o seu filho nos caminhos do Senhor, como herança do Senhor, como profeta de fato, e ela faz e faz com uma excelência tão grande que a gente vê os frutos da criação dela em João Batista. A humildade que ele tinha, ele não precisou aprender isso sozinho, né? Ele já era cheio do Espírito Santo. Isso vinha da mãe dele, né? Os pais dele mostrando para ele quem ele tinha que ser, a forma como ele devia cumprir o seu chamado e viver a sua vida. E isso para mim é uma lição, assim, emocionante. Ela nos ensina como confiar, fielmente, né? Confiar no Senhor. Essa é a história de Isabel, um pouco, né? Que Deus nos permitiu saber sobre essa mulher que sirva de inspiração para todos nós. O seu temor, a sua confiança no Senhor, a sua dedicação, né? O seu zelo para com as coisas, os mandamentos do Senhor. E no próximo bloco nós voltaremos e vamos falar um pouquinho de outra. Lídia. Lídia. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa. É para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. E no dia 20 de junho, culto de celebração das Assembleias de Deus. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no Estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com Entre Elas. E agora nós vamos falar sobre outra mulher, né Amanda? Sobre Lídia. Lídia já está lá no livro de Atos. Também escrito pelo... Doutor Lucas. Inspirado, lógico, pelo Espírito Santo. E Lídia já vem em outro tempo, já vem, né? O apóstolo já tinha Paulo, Paulo já tinha sido convertido, né? E foi, se eu não me engano, a segunda viagem missionária de Paulo que ele encontrou Lídia. Então vamos lá, Amanda. Mulher Lídia. Quem era a mulher Lídia? A gente estava comentando mais cedo. É só para esclarecer que Lídia era uma mulher, a gente assume que é o nome dela, mas ela morava em uma região que também chamava Lídia. Mas a gente vai deixar isso de lado, não é importante agora. Depois a gente chama o tio... Isso é só teologia, né? Isso é teologia, sim, para tio João de Deus, para a sua Gilberto. Para a sua Joás. Bem, então Lídia, a Bíblia vai falar dela, começa a falar dela em Atos 16, no versículo 14. Então Lídia, ela era uma comerciante, ela vendia um produto que era muito... É púrpura, né? Era muito caro na época, então a gente conclui que ela era uma mulher... De posses. De posses, a bastarda, rica. Rica, ela era rica. Ela dava conta de si mesma, né? E aí a história conta, a Bíblia vai contar, que o apóstolo Paulo estava ali viajando e o evangelho estava sendo pregado e ela se interessa e o Espírito Santo, por graça e misericórdia, abre o coração dela e ela fica maravilhada com aquilo. Ela fica maravilhada e ela aceita o evangelho, ela aceita Jesus através da pregação daqueles que estavam ali e ela não aceita que aquilo tenha sido deixado ali e volta para casa. Ela já se batiza, batiza a família e volta e chama eles para dentro de casa. Não, não quero que fique só aqui, não. Volta para dentro da minha casa e vamos para lá. Ela recebeu Paulo, Silas e Lucas, né? Isso. Recebe dentro de casa, traz eles para dentro de casa. Ele vai falar que ele foi constrangido, né? Ela corre. Ele ficou constrangido, então ele vai para a casa dela e ela acolhe ali homens que ela nunca tinha visto antes e traz para dentro de casa. Eu penso que na sede de conhecer mais, de saber mais quem era aquele que fez tanta coisa e que faria muita coisa. Então ela, assim, se torna, eu penso que talvez a gente pode se arriscar e dizer que ela foi uma das primeiras... Europeias hoje, dizer... Isso, europeias, que aceitou Jesus e que, né... Se converteu. Se converteu, é. Então é uma mulher, assim, um grande exemplo. A gente tem muito a falar sobre ela em uma história tão pequena mostrada pela Bíblia, mas ela é uma mulher exemplar. Tanto ela já temia a Deus, né? A Bíblia nos fala assim, lá existe uma mulher, Lídia, temente a Deus. Ela já temia, ela já temia o Deus dos hebreus, o Deus, né, o judaísmo. Ela já era convertida ao judaísmo. Ela não era judia, mas ela já tinha, né, convertida ao monoteísmo. Um só Deus. Ela já conhecia ali a lei judaica. Então, quando Deus abre o coração dela... E por que, Lídia? Porque ela já tinha um coração disposto. Não é que o coração dela... Deus abriu porque Deus já conhecia o coração dela. Sabia que era um coração disposto. Ele abriu mais. Ela acolheu. E nesse acolhimento, como ela tinha posses, né, ela podia fazer isso, ela acolheu outros vários missionários. Ali começaram na casa dela reuniões de oração, uma própria quase que igreja. Ela foi uma fundadora, praticamente, de uma das primeiras igrejas da Europa. Né, de Filipos, né? Ela muda da região dela. Isso. Pra cidade de Filipos, depois. Ela... E tem outra coisa sobre, né, sobre Lídia, assim, não sabe se provavelmente ela era solteira ou ela era viúva. Porque... Ela era cabeça. Ela era cabeça e, geralmente, nessa época, não se citava uma mulher com a cabeça. E isso foi a beleza, né, que Deus vem mostrando, né? Ela era uma mulher de posses, uma empresária, uma comerciante da época. Ela trabalhava e ela servia ao Senhor também. E aí a gente vai lembrar daquele versículo que Jesus fala, que é mais difícil, como é que é? Um camelo passar por uma agulha, pelo buraquinho da agulha, do que um rico ir pro céu. E a gente vê uma mulher fundadora de uma igreja e rica. E rica. Então, de fato, o coração dela era temente ao Senhor. Ela já conhecia o Deus, que hoje nós conhecemos como Deus cristão, Deus e a vé. E ela se abriu de uma tal forma pro Evangelho que o Senhor fez maravilhas através da vida dela. É porque ela influenciava pessoas. Ela era muito respeitada. Ela não usou as riquezas dela e a influência dela pra falar sobre o nome dela. Ela usou pra falar sobre Deus. Isso é extraordinário. É lindo. E através dela, Deus conseguiu converter muita gente, porque realmente ela exercia uma influência. Uma influência muito boa, né? Sobre as pessoas. Gente, olha que fé essa mulher demonstrou. Porque ela se reunia, acho que na beirada lá do Rio, com outras pessoas pra orar. Pra orar ao Senhor que ela conhecia, a Deus. E Paulo, quando chegou nessa região, procurou um lugar pra orar. E eles indicaram lá. E a hora que ele chegou, tem aquele encontro. E ali, ela teve tanta fé naquilo que Paulo falou, que ela, como você disse, a Amanda, ela se batizou. Exatamente. E a gente tem que lembrar que na época não tinha uma Bíblia, né? Não tinha, assim, o Evangelho já escrito pra ela saber, pra ela conhecer, pra ela ler. Não. Ela tava ali na oração. Na oração. Ela não. Eu acredito nesse Deus. Eu acredito que aquilo que meu coração tá queimando é por Jesus. Então eu vou conhecê-lo na oração, no bate-boca. É maravilhoso, não é? É lindo. A gente fica, às vezes, quebrando a cabeça. Não, porque a Bíblia fala isso. Mas a Bíblia faz e não sei o que. E fica se preocupando tanto. E a gente se esquece de que Deus tá aqui. O Espírito Santo tá aqui. Eu posso conhecê-lo mais, tanto pela palavra, quanto pela oração. Precisa dos dois. Eu preciso dos dois. E a Lídia não tinha os dois. E mesmo assim, foi uma mulher, assim, cheia da presença. É porque aquele vazio que ainda, né, eu acho que estava dentro dela, fez todo o sentido na hora que Paulo pregou aquele evangelho pra ela. Aquilo encheu ela e fez o sentido que ela já buscava, né? Porque já se esperava, os judeus não acreditavam que Jesus seria o Messias, mas já se sabia que ele viria. Exatamente. E ela aceitou que esse Messias era o Cristo. Era o Cristo. Era o Cristo, né? O Jesus. Jesus Cristo. É. E, né, depois que Paulo também foi preso, infelizmente, né? Paulo e Cílios foram presos porque, né, tinha aquela menina. Fez as diviações. As diviações. Paulo irritou com ela. Irritou com ela, expulsou o demônio e o chefe lá da menina ficou irritado. Paulo e Cílios foram presos. Lá eles se converteram na prisão carcereira e se abriu. E quando eles saíram da prisão, eles foram pra casa de quem? Lídia. Olha a coragem dessa mulher. Uma mulher influente, né? De novo, rica, então, influente. Ela receber ex-prisioneiros dentro da casa dela. Não, é porque a prisão se abriu. Eles saíram, né? Eles louvaram o horário lá. Aham. As paredes caíram. Não teve um governante que falou, não vai. E ela tinha muita coragem. Muita. E, assim, falar de Lídia, Lídia, gente. Nos dias de hoje, Amanda, nos mostra que uma mulher, né? Ela pode. Foi lindo. É lindo a gente pensar no exemplo de Lídia. E uma coisa que me chama muito a atenção na vida dela foi exatamente esse momento inicial. Em que ela aceita o evangelho e ela chama pra dentro de casa. E o que eu tiro de lição pra isso é que se você recebe a palavra do Senhor, se você é uma pessoa que ainda não conhece Jesus e você ouviu o evangelho de alguma forma, não basta a gente aceitar dentro da igreja, não basta a gente querer viver dentro da igreja, a gente precisa levar isso pra casa. É lindo a gente entender isso, é lindo a gente aprender isso através de Lídia. Se você viver uma experiência dentro da sua igreja, dentro de um retiro da sua igreja, né? Ou pro elo dentro dos acampos ou dos reformas, isso não tem que ficar lá, não é restrito a um lugar. Traga pra dentro da sua casa, traga pro seu coração, deixa aquilo descer pro seu coração. Porque tudo que é a palavra do Senhor, ela cria raízes no nosso coração e ela pode nos transformar em pessoas tão influentes quanto Lídia. Ou mais. Ou mais. E Paulo, né, lá em Filipe, ela foi, né, a casa dela, acho que foi a fundadora da igreja. Paulo tinha um carinho muito grande pelos filipenses, pela igreja de Filipe, era a igreja do coração dele. Tanto é que lá, né, na carta aos filipenses, Paulo escreve lá no capítulo 1, no versículo 4. E aqui, eu acho que se refere a Lídia. Eu também penso. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, né, e isso agora, desde o primeiro dia, ele tá falando de Lídia, porque a igreja de Filipe se tornou acolhedora, essa tradição toda de acolher missionários, vem dela, daquela atitude de Lídia. Ela colocou tudo à disposição do Senhor, tudo que ela era, tudo que ela tinha, ela colocou à disposição do Senhor, de maneira que ela se muda, né? Pra Filipe. Ela entregou tudo, e ela entendeu, eu penso que ela entendeu o propósito, de não se agarrar a coisas do mundo, não, eu tenho, ótimo, eu tenho pra abençoar alguém, eu tenho pra abençoar as pessoas. As pessoas, né, o Senhor me deu, né, e uma mulher é uma empresária, uma comerciante, né? É. E eles têm, assim, a gente às vezes ficava com uma implicância com o Paulo, né, porque tem hora que a gente acha que o Paulo tem uma barreira com as mulheres. É, tá bravo, não tá não, gente. Não tá, gente, aquilo era uma época, é, né, a gente não pode tirar o texto do seu contexto, e quando você vê o Paulo, né, ele, né, o tratamento dele com Lídia, Priscila, entre outras, você vê que não, que ele usou mulheres em seu ministério. Às vezes as pessoas pensam que ele tem esse lá de Efésios, né, que ele fala pras mulheres ficarem caladas, mas, na verdade, as mulheres judias, elas não podiam aprender, né, elas não podiam ir ao tempo pra aprender sobre aquilo ali, elas não podiam participar de nada. E Paulo não tá falando não participa, Paulo tá falando vai, vai com Deus, senta lá e aprende. Tá querendo tirar dúvida? Tira com seu marido, que já vai há anos, né, tira com seu pai. Então é muito precioso a gente entender a Bíblia, explicando a Bíblia, é muito precioso a gente entender a relação de Paulo com as mulheres, a relação que é, né, a influência que as mulheres têm dentro da igreja, não são, é, a gente não vai diminuir também, de forma nenhuma, a mulher que serve sendo mulher do seu esposo, né, que acompanha o ministério de alguém, de forma alguma, são mulheres muito preciosas, são mulheres muito trabalhadoras. É verdade. Mas existem mulheres que podem sim ser influentes, assim como Lídia, podem fundar uma igreja, podem abrir uma igreja, né, e trazer tantos missionários, e acolher tantos missionários, fazer uma obra tão linda que é a obra de Lídia. E acho que Lídia, né, ajudou muito Paulo, né, nas viagens, penso que sim, tem outro texto lá em Filipenses, está no capítulo 4, 10, também acho que Paulo se refere a ela, que fala, Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tineis lembrado, mas não tineis tido oportunidade. Eu acho, né, que essa lembrança que eles socorreram, Filipe socorreu Paulo em uma determinada época, acho que se refere a Lídia, né, gente, isso, né... É uma conversa. É uma conversa, no contexto histórico, porque ela é, sim, uma das... Deus usou ela como uma das fundadoras da igreja ali de Filipe. E ela é uma mulher exemplar. Muito. Ela já temia a Deus, mesmo não sendo judia, ela já tinha escolhido no coração dela a servir ao único Deus, aquele que criou os céus e a terra e tudo que nele existe. Verdade? É verdade. E nós estamos encerrando por aqui, né, Amanda? É muito bom ficar falando, né? Só que nós não temos mais tempo, né, nós vamos voltar essa semana falando de mais mulheres. Que Deus os abençoe. E vou deixar a Amanda, né, deixar um recado nessa semana, nesses dias especiais do Dia Internacional da Mulher. O Senhor colocou uma coisa no meu coração hoje, que eu falei até pra uma amiga, e eu repito a todas as mulheres. Eu oro pra que a maldade do homem não chegue a vocês, não chegue a casa de vocês, não chegue a vida de vocês. Mas eu oro que as virtudes do Espírito Santo, elas sejam derramadas sobre a sua e a minha vida, sobre a vida de todas nós. Que possamos nos tornar mulheres influentes e virtuosas. Mulheres que cuidam, que acolhem. Mulheres que são empoderadas pelo Espírito Santo. Que entendem o seu propósito na Bíblia, na oração, né, na vida devocional. Que possamos ser, assim, exemplos em todos os lugares da nossa vida, em todos os lugares do mundo. Que possamos levar o Evangelho e eu oro por isso. Eu parabenizo a todas as mulheres, a todas nós, pela nossa caminhada até aqui. Eu oro pra que os nossos caminhos sejam mais altos e mais parecidos, cada vez mais com o que o Senhor tem pra gente. Amanda, obrigada. Ai, eu tava ia me esquecendo. Dani, não corta ainda. Porque nós temos um presente, uma lembrança da ADEC TV pra Amanda. A Dani vai pegar pra nós. Ai, que amor. É. Este aí é só uma lembrança, né? Que você represente todas as outras mulheres, que elas possam ser presenteadas. Ah, muito obrigada. As meninas do ELO, sejam abençoadas. Deus abençoe, espero que vocês possam ter aprendido um pouquinho com a Amanda e até o próximo entre elas.